No dia 25 de agosto é comemorado o dia do feirante e para marcar a data nós fomos até uma das feiras ecológicas mais tradicionais da capital gaúcha. Em uma das avenidas mais conhecidas do bairro Menino Deus e da capital gaúcha, no pátio da Secretaria de Agricultura do Estado, a feira ecológica do Menino Deus acontece todas as quartas e sábados. Esse é o único bairro, eu sempre brinco, do Brasil que tem duas feiras ecológicas durante a semana, de forma permanente. Mesmo durante a pandemia essa feira não parou, ou seja, foi feita uma mediação para a preservação da saúde dos consumidores e ela continua sempre firme. Há 15 anos o produtor Ruberson, de Viamão, produz cogumelo, tomate e moranguinho. Toda a produção é vendida na feira. É boa, a gente vendeu a nossa produção toda aqui na feira, foi para nós a experiência quando começou, que a Imater nos auxiliou, foi muito boa para nós. A gente está produzindo praticamente 100 bandejas, 200 bandejas, vende todas na feira, cada feira. Ney Dimmer, produtor de Morro Azul, município de Três Cachoeiras, está há 21 anos na feira ecológica do Menino Deus. Ney, 21 anos de feira, então conta um pouquinho para a gente como é que é o trabalho de vocês, claro, começando no campo, até chegar aqui onde vocês têm esse contato direto com o consumidor. Primeiro você se junta com agricultores e forma uma associação. No caso, eu entrei dentro da CERT, entrei em 2001, hoje já tem 21 anos, como você falou, e aqui dentro da feira você tem a comissão, tem as comissões que representam, que são subordinadas a essas associações, tem a Agroecológica e a Confers, e eu sou filiado à Agroecológica. Eu sou feirante, vendedor de bananas, e aí dentro aqui, interno das feiras, nós temos a nossa comissão, que rege a feira. Aí a gente tem eventos, mas o que mais atrai o consumidor é o nosso carinho pelo consumidor, é essa relação de troca do feirante com o consumidor, que ele deixa de ser um consumidor e ser um amigo nosso. Ele faz questão de chamar nós pelo nome, entendeu? Mas eles vêm cumprimentar, ele tem uma relação de amizade com o produtor, com o feirante e com o agricultor orgânico. Aqui é onde é a realização final do nosso trabalho, né? A gente produz lá no meio rural, tem pessoas aqui de várias regiões, né? E tem gente que tem 30 anos de feira, fazem feira em outros locais, mas a feira orgânica é isso, é família, é benção, é um trabalho muito gratificante. E uma localização privilegiada, né, Ney, no centro aqui do bairro Menino Deus, capital gaúcha, e é aqui que o consumidor chega e sabe de quem está comprando, né? Sabe o produtor que está produzindo o alimento que o consumidor está levando para casa. Estamos privilegiados, né, porque fazer uma feira orgânica dentro do pátio da Secretaria da Agricultura, então isso é um privilégio, nós temos todos os confortos, né? Benefício de segurança, o feirante tem, o consumidor tem, né? O que eu costumo chamar de nossos clientes, nossos amigos, parceiros. Então é um espaço maravilhoso, é um local privilegiado e a gente cansa de ouvir aqui que no mundo inteiro não tem uma feira que nem no Menino Deus, sabia? É quarta-feira, uma feira desse que oferece bastante alternativas, né, bastantes produtos. É uma maravilha, é benção, é alegria. Eu acho muito mais legal pagar diretamente, né, para o produtor, porque no final das contas, hoje em dia, os supermercados também estão tão caros que o alimento comum, que não é orgânico, a gente paga às vezes o mesmo valor da feira orgânica e está passando por uma série de burocracias, o produtor recebe muito menos, né? E aqui a gente sabe que é um produto limpo, né, de produtos químicos e diretamente do produtor também é uma coisa que a gente preza. Sabes que a feira é um ponto importante, né, no trabalho da produção orgânica, tendo em vista que é nela que chega a produção, né, e que onde se dá também a relação entre o consumidor e o produtor. A Emater tem assistido não só na origem dos produtos, mas também no processo de comercialização. Aqui em Porto Alegre e também no interior do estado, né, a feira do Menino Deus é uma parte importante, né, histórica, ela vem ser uma das feiras mais antigas aqui de Porto Alegre. O nosso público consumidor, inclusive, ele tem uma forma de buscar essa informação, né, no site da CEPORG, que é a Comissão de Orgânicos do Rio Grande do Sul, que tem um espaço onde divulga as feiras orgânicas do estado, né, reconhecidas e certificadas, né, no espaço onde comprar, né. E ali vai, além de encontrar as feiras, vai encontrar também atacados pontos de oferta, né, em que o consumidor pode, vamos dizer, acessar esses produtos, tanto na forma in natura como os processados, que a gente viu aí, que também são comercializados na feira e cada vez mais estão presentes, né, no conjunto, vamos dizer, dos produtos ofertados, né. As feiras, né, pelo papel que elas representam, elas têm uma importância que vai muito além, vamos dizer, da comercialização. Ela é um espaço cultural, né, onde as pessoas interagem, né, buscam, vamos dizer assim, fortalecer os seus laços, tanto a nível de consumidor quanto a nível do produtor, porque é ali que, vamos dizer, se dá, vamos dizer, a relação entre os entes, né. Essa turminha de uma escola de educação infantil veio visitar a feira. Ah, é muito legal, ainda mais depois de dois anos de pandemia, a gente poder estar junto na feira, Balão Vermelho, e presidiando, né, o nosso produtor, o nosso agricultor. Hoje, no dia do feirante, é muito importante que a escola esteja junto com a comunidade e que a gente possa sempre envolver o nosso sul, o nosso produtor, o nosso agricultor, a nossa feira, né, com eles nessa felicidade toda, comprando e presidiando a nossa feira do Menino Deus, né. É uma visita que já faz parte da programação da escola, né, todo ano, né. Vocês trazem os alunos aqui para eles terem esse contato, para terem essa vivência, assim, né, como tu falou, né, da sociedade, deles estarem inseridos aí nesse processo e de conhecerem como funciona esse processo, né, saberem de quem eles estão comprando os alimentos também. Isso é um projeto da Balão que faz muitos e muitos anos, que a gente trabalha com a sustentabilidade, nós temos uma horta na escola e a gente adora visitar os agricultores, né, e os feirantes e todo esse contexto nosso, né, de estar ligado ao sul, de estar ligado à produção rural, à produção da Imaté, à produção dessa feira ecológica, que é um presente para nós, o Menino Deus, ter essa feira quartas e sábados aqui, né. Realmente é um projeto maravilhoso botar a mão na terra, comprar os orgânicos, faz bem para a saúde, as crianças aprendem sobre uma boa alimentação, aprendem quem é o nosso produtor, quem é o nosso agricultor, quem é o nosso feirante. Uma visita que vai muito além de conhecer a feira mais tradicional do bairro. E além deles estarem conhecendo aqui a feira, os alimentos, cada um deles trouxe seu dinheirinho e está fazendo as suas próprias compras também, né, escolhendo os produtos que eles querem consumir. Ah, isso é muito bacana, educação infantil, a gente trabalha tudo junto, né. Nós estamos trabalhando sustentabilidade, estamos trabalhando a matemática, né, financeira. Então tem que sobrar troco, eles têm que comprar as frutas que eles gostam, e eles já vão vendo o peso dos alimentos, quantos dá, quanto que dá o dinheirinho, eles trouxeram 10 reais, vão ter que levar troco. Então é uma delícia também fazer esse trabalho todo junto, para que esse nosso aluno possa ser um indivíduo que venha à feira, né, que faça a sua feira com a sua família, com os seus filhos. Como é que foi a compra aqui na feira? O que tu achou? Legal. Tu gostou de vir aqui? Sim. E o que tu escolheu aí que está na tua sacolinha? Bergamota. Tá legal de vir aqui passear com os amigos? Sim. Sendo uma experiência muito legal, que lá na escola a gente trabalha todos os dias, que é a sustentabilidade, plantamos a hortinha lá, eles com a professora, e então tem uma experiência muito legal, eles estavam muito felizes, e que eles aprenderam que vem lá da agricultura, as plantas, as frutas, legumes, está sendo muito legal, é uma experiência muito boa. Como é que é lá na escola? Tu está ajudando a fazer a horta também? Sim. E tem cebolinha, chazinho, alface, beterraba. E no dia do feirante, eles dão um recado especial a esses feirantes que produzem e comercializam os nossos alimentos. Feliz dia do feirante! Obrigada! Parabéns! Êêêê! Muito bem!